Oi! Quem foi que disse que ia ficar um tempinho sem comprar coisinhas de beleza? Não fui eu, né? Eu disse que eu ia ficar um tempinho sem comprar roupinhas Isso aí agora tá, tipo, super ok Mas beleza, é aquele tópico que a gente tá sempre precisando de um produtinho aqui e outra colar, não é mesmo? Pois bem, fiz algumas comprinhas no final de fevereiro no site da Simple Organic Pra aproveitar uma promo muito mara que eles fizeram E os produtos chegaram e eu quero mostrar pra vocês o que tem de novo por aqui Pra cuidar da face e dos cabelos Então, bora lá? Primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês que eu comprei É uma coisa que vocês estão sempre me perguntando, que é a cor do meu cabelo, tá? Então pra elucidar a cor, a cor que o meu cabelo tá agora é diferente da cor que ele tava no início do ano No início do ano eu pintei com a Casting Creamy Gloss Poder Iluminador na cor framboesa Tá? Que é um tom mais puxado com vermelho, depois ele foi abrindo e ficando acobreado E de fevereiro, né? Da segunda, 15 de fevereiro em diante eu pintei Com o louro acobreado Da Soft Color de Vela, tá? Que é a cor mais ou menos que ele tá agora Agora tá mais puxado pro vermelho assim por causa do contraste da luz Mas ele tá mais perto desse tom aqui Aí pra manter a cor, porque vocês sabem que vermelho desbota como se não houvesse amanhã Eu comprei essa máscara da Amand Que é a Amand Expertise Cobre Effect Que é uma máscara pra tonalizar e realçar o tom acobreado Ela é muito boa Ajuda super você ter que reduzir, né? Pra você não ter que fazer tantos retoques assim Então dá pra você ficar com uma brecha maior de tempo aí De pausa, sabe? Pra não agredir tanto o cabelo Fora que ela hidrata também bastante Então eu comprei ela Aí de cabelo eu também comprei O shampoo de seda, né? Seda Joias da Natureza De mel e aveia Porque a Jess me comentou uma vez que ela tava usando o shampoo de mel Da seda tava gostando bastante Aí eu peguei esse daqui Ele é anti-quebra E é assim, gente De fato, ele é muito bom Muito, muito, muito bom mesmo Ele limpa bem os fios Deixa o cabelo com um toque macio Mas não é aquele shampoo que limpa bem os fios e deixa ele meio... Sabe? Não Ele limpa bem e não deixa ressecado Então gostei, tô usando ele E curtindo, tá? De skincare Eu falei pra vocês, fiz compras na Simple Organic Simple Organic começou um período de promoções no finalzinho ali de fevereiro Um pouquinho antes do carnaval E aí eu aproveitei essa promoção Onde tava tudo com mais de 60% de desconto, tá? Aproveitei pra comprar umas coisas que eu já queria E outras que eu fiquei curiosa lá olhando E aí a primeira coisa que eu comprei Foi o Eye Balm, tá? Que é esse produto aqui Que é uma espécie de... É um balm mesmo deles Pra você passar na área dos olhos, né? Pra hidratar, nutrir Ajudar com bolsas Evitar todos esses dramas Que acontecem aqui na área dos olhos Esse foi um dos primeiros produtos que eu comecei a usar logo Porque eu tava bem curiosa pra ver o efeito dele Já que ele ganhou um prêmio E sim, ele deixa assim muito, muito hidratado É ótimo pra usar antes de passar corretiva Antes de fazer a maquiagem Então gostei Tem vários efeitos, assim, positivos Então recomendo Vale dizer que todos os produtos que eu comprei Eu paguei menos de 100 reais em todos eles Não teve um produto que eu tivesse pago Perto de 100 Então essa promoção foi muito boa Aí eu comprei também o Primer Blu Effect Também é super famoso Tá viralizado lá no TikTok Eu já tava pra comprar ele mesmo Então foi bom Aí eu paguei, acho que... Esse daqui eu lembro o preço Eu peguei uns 70 reais nele Inclusive usei ele hoje E ele é um primer que é muito louco Porque ele também é bastão Você passa aqui o dedo e ele tá... É super seco, não sai nada Mas quando você passa na pele É um produto que desliza, sabe? Não fica ali preso Então pra quem tem pele oleosa Isso aqui é muito bom Pra quem tem bastante poros Também é legal pra você usar Até no dia a dia, né? Junto com o protetor solar e tal Fácil de aplicar, rápido Então curti bastante Aí eu comprei um kit deles Que é lançamento E que o preço tava compensando muito Que é pra quem tá começando, né? Nessa coisa de rotina de skincare E quer começar também A ter uma rotina com produtos De forma límpula, né? Que é o Clean Beauty Aí vem nesse kit Três... Três gel Né? Três géis São esses daqui Cada um de uma cor Eu já tô usando esse daqui Que é o gel probiótico Ele tem zinco, magnês, magnésio E outra coisa com NM Que eu não lembro Ele é muito bom Muito legal É um gel que tem uma textura Um pouco mais consistente Não é tão fluido Como a gente tá acostumada a ver Porém quando você espalha assim Você vai espalhando a pele E vai absorvendo E ele fica sequinho no rosto Deixa a pele com um toque aveludado Muito bom E o que eu reparei É que conforme a gente vai usando A pele vai ficando mais resistente Sabe? E vai sofrendo menos Com os danos de poluição A acne, essas coisas Eu tava bem no surto De uma acne braba Minha pele é uma pele Muito sensível e reativa Então qualquer coisa já dá essa provocada nela Já brota umas espinhas assim E aí eu percebi que depois que comecei a usar Ela tá bem mais forte Aí os outros dois produtos Que veio no kit E que eu ainda não usei São pra usar à noite Um deles é um gel de ácido córdico E alfa arbutin Que é pra manchas Comprei porque eu já uso Alfa arbutin gosta Eu tenho um produto assim Da Principia Então eu queria testar esse daqui Da Simple Organic Pra ver quem é melhor Nas texturas Um é líquido O outro é em gel E o outro Também é pra manchas E oleosidade acne Que é o gel de ácido mandélico E gluconolactona Também tem um de mandélico Mesmo esquema aí Pra ver qual dos dois é melhor O meu desse daqui já tá acabando Então logo logo Tô testando em conta pra vocês Aí eu comprei também A solução de ácido glicólico Tá? Que tava com preço muito boa E já tem um tempo Que eu tô sem algum produto De ácido glicólico E eu amo ácido glicólico Minha pele se dá muito bem É um produto assim Que eu me encontrei Porque ele ajuda Com essa coisa da antidade Ajuda com a acne Ajuda com oleosidade Então tenha ácido glicólico Aí depois dos 20 Que vai ser seu melhor amigo E essa solução Ela também já foi premiada E o mais legal É que Você olha assim Você pensa que é Tipo Um tônico Alguma coisa do tipo Mas não É um conta gotas Aí você pega Bota na mão Tipo espalha E aplica como se fosse Uma essência Tá? Esse preço foi Também Menos de 100 Acho que foi Até mais barato Do que os dois bastões Né? Acredito E aí Por fim Da Cipo Organic Eu comprei Esse produto aqui Que é um protetor solar líquido É muito legal A textura dele Ele chama Daily Drops Ele tem Fator de proteção 30 e CB2 Na composição E o mix De outros olhos É assim Ó Bem líquido Mas é um líquido Um pouco mais Consistente Aí você sacoge Né? Pra misturar Com o que tá aqui no fundo Aperta aqui Pra pegar o produto E depois Coloca na mão Da mão Nunca usei Um protetor solar Assim Então Tô curiosa Porque ele é um protetor solar E também é um ser Não tem multi-benefícios Então assim que eu testar Eu conto Pra vocês Lá no Embelezeiro Ou Até aqui Tá bom? Aí da Cipo Organic Foi isso Ah não Tem mais um produto Que eu esqueci Que é o Óleo de Copaíba Que eu já queria Testar também Outro óleo Eu já tive experiência Com óleo de Copaíba E eu amei Com o da Natura E aí esse daqui É 100% vegetal Todo limpo Todo de boas Pra usar No rosto Ou em qualquer outra parte Que você queira Dá pra você misturar também No creme pro pé É óleo de Copaíba Ótimo pra machucado Pra dor Essas coisas Então comprei ele Eu tava usando até no rosto Quando eu tava com as espinhas Bem inflamadas E ele deu uma ajudada Muito boa Aí na farmácia Eu resolvi Né? Fazer as pazes com a Salve Fazer as pazes com a Salve Pra quem não sabe Quando a Salve foi lançada Eu comprei Logo no pré-lançamento O gel Hidratante Antioxidante deles E aí rolou um BO Assim Desgraçado Saiu que o produto Tinha se enviado Não foi Teve problemas com entrega Teve muito lenga-lenga E eu não gosto Que mentam pra mim Eu tive esse problema Com a marca Em momento nenhum A marca soube ser sincera De dizer o que tava acontecendo As pessoas Né? Que tão representando Foi uma dificuldade danada Pra conseguir uma resposta E aí pra mim Eles ficaram totalmente queimados E eu tipo Não uso Como agora vende Na Drogazil Eu resolvi experimentar Né? E aí eu comprei Dois produtos pra lábios Um deles Eu comprei O hidratante labial Com ácido hialurônico E fitoesqualano Tenho usado Assim Todas as noites Tô gostando Bastante dele Então por isso Que eu tô dizendo Que a gente fez as pazes É muito bom A textura também Assim É consistente Na medida certa Sabe? Dá uma boa Hidratada E agora nesse tempo Assim Com o ventilador E tal Minha boca fica bem Ressecada a noite Então Eu gosto E aí eu comprei Também O esfoliante Esfoliante labial Com partículas de bumbu Óleo de semente de uva E vitamina E Eu já usei esfoliantes labiais De outras marcas Inclusive esfoliante químico E assim É um produto que eu gosto muito Mas tem alguns Que machucam Os meus lábios Esse daqui Eu não senti machucar Eu nem senti Que eu tava fazendo esfoliação Gente, tão louco que foi Senti os granos ali E tal Mas não doeu Em momento nenhum Não me incomodou Bem fácil de aplicar Então gostei É Não tem cheiro Tá Ele é assim Meio amarelado E aí você dá cinco voltas Né Depois você vai Passa o dedinho Ou flexiona os lábios E aí é só passar uma toalha E pronto Sabe A boca fica Muito macia Sabe gente Outra coisa Aí eu comprei ele Também E comprei também Na farmácia Não Na droga Na Amazon Tava na promoção O Cleanse Oil Da Radalabo Porque muita gente elogia E Eu já tava curiosa Querendo testar ele Mas não tava achando Com preço legal Aí rolou aquela promoção Pré-semana do consumidor Na Amazon Aí eu comprei Ainda não usei Porque o meu O meu Da Biore Resolveu agora Né Empacar Pra acabar Antes ele tava assim Ele tava descendo Num acelerômetro Incrível Antes desse daqui chegar Chegou ele tá bem Assim Pirracento Então Tô bem curiosa Pra testar Lá no Insta Eu perguntei as meninas Né Se já tinham usado Que achavam Todo mundo elogiou Mas disse que Como ele vem menos Que o drama É que acaba muito rápido Bora ver aí Qual é o tempo Que ele vai levar Pra acabar Tals Eu não uso maquiagem Sempre E também Nem todo dia Eu faço double cleanser Pra tirar protetor E tals Então Vamos ver aí Como é que ele vai Se comportar comigo Tá Fiz comprinhas na China Fiz Na China Eu só comprei Duas coisas É Pra mostrar aqui Pra vocês Uma delas É um blush Na verdade Todas as duas Foram dessa coleção Do Dia dos Namorados Que é a Love Dive E aí eu comprei Esse blush Lindíssimo Ótimo pra pele negra Vale dizer Que é muito pigmentado Então se você Tá procurando um blush Que realmente apareça Esse daqui É uma beleza E é um blush Que ele fica lindo Na pele Quando você aplica Ele esfuma super bem Fica com um tom Uma veludada Assim de rica Sabe De que é hidratada Sério Perfeito Que é esse tom Aqui Bem parecido Até com O tom Um dos tons Que tem ali Na paleta Da Bruna Tavares Olhando por cima Mas na pele Completamente Diferente Tá Aí eu peguei ele E comprei O pó finalizado Dessa linha Porque eu vi As pessoas Encantadas Comentando Falando Da função dele Como um pó Que Ajuda a suavizar Linhas E tal E eu tenho um pó Que faz isso Que é um pó Da Nars Bem caro Que eu comprei No ano passado Se não me engano Até mostrei aqui Que ele faz Essa suavização Principalmente Quando você vai Fazer foto Filmar E aí Eu resolvi Comprar esse daqui Pra ver se ele Era igual Se a gente tinha ali Um dupe Do da Nars E sim A gente tem um dupe Muito bom Pro da Nars Que é esse daqui E ele ainda É melhor Até Porque ele tem Tá vendo que ele tem Umas corzinhas aqui Esses tonzinhos Ajudam também A dar uma equilibrada Pra não ficar muito branco E não rebater Então Eu acredito que Deternados tons de pele Com leitura de câmera Pra fotografia Ele vai se comportar Melhor Do que o Da Nars E aí eu peguei ele Custou tipo Muito mais barato Gente Sério Um décimo do valor Então Fica aqui a dica Tá Aí na Shein Eu comprei Na loja oficial Da Homemade Três batons Lali Quem é Homemade? Homemade é aquela marca Daquela paleta minha De glitter Maravilhoso Que eu mostrei aqui Mas que é A marca que a galera Tá pirando lá No TikTok Por causa do balme deles Que é um balme Que parece bastante Com a textura E efeito Do balme Eu não quis Comprar balme Porque eu tenho Bastante balme Mas eu tava Muito curiosa Bastante tempo Desde que eu comprei A paleta Pelos batons Mate deles Eles tem uma infinidade De batons mate De vários acabamentos Mas eles gostam Muito de trabalhar Com aquele Com esse acabamento Mate Que é um Mate esfumado Sabe? Que é um mate suave Que te permite Construir Que te permite Deixar só aquela Corzinha assim Bem coreana Inclusive Esse que eu tô usando É deles É um acabamento Que pra quem Que tiver uma referência É muito parecido Com o powder kiss Da MAC É um acabamento Que eu gosto muito Que é aquele mate Confortável Mais esfumado Bonito Tem uma boa aderência Então eu comprei Três tons Avermelhados Que vermelho é uma cor Que eu amo Tá? E aí eles chegaram Hoje Inclusive São esses três Aqui O que eu tô usando Agora É o É o Red Carp E o acho Que é o número 13 Eu tenho que guardar Nas caixas Porque não vem o nome Só vem um número Então é o número 13 Que é esse daqui Né? O Red Carp Que é esse tom aqui Cadê? Esse primeiro daqui Então Eu já fiz o swatch Deles três aqui São trons De vermelho Assim que altera Bem pouca coisa Eu acredito que Nos lábios Alterem mais Mas são esses três Eles são super macios A capa tem uma textura Meio emborrachadinha Que é pra remeter Ao acabamento Que você tem Quando aplica eles Né? Nos lábios E tal Vou até passar aqui Pra vocês verem Ó É super pigmentado Adere muito bem E Confortável pra caramba Gente Não é um mate seco Sabe? É um mate bonito Aí eu peguei Isso daqui Peguei O Red Dive Que é o número 20 Que já é um vermelho Um pouco mais fechado Tá? Se não me engano Eu acho que é esse daqui Do meio E peguei O Midnight Que já é um tom Mais Um vermelho Mas com um pouco de vinho Sabe? É esse tom aqui Um vermelho mais vampiresco Que é esse daqui Que é um tom Parecidíssimo Com um batom que eu tenho Que tá no finzinho Que eu amo Que é da Colóis Tipo, já tá descontinuado E que era um tom Assim que eu queria muito Ainda ter um deles Eu achei a embalagem Muito bem feita É pesadinha Tem uma texturinha Assim meio empurrachada Que lembra, né? A textura dos batons da Nars E que acaba remetendo também A textura Como eu falei Que o batom fica Paguei R$39,90 Em cada um Na loja oficial Da marca Lá na Shopee Tá? E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas De beleza Espero que vocês tenham gostado De saber o que tem de novo Por aqui Se você andou fazendo Alguma comprinha esperta E muito boa De beleza Comenta aqui Que a gente quer saber Afinal de contas Dica boa É dica compartilhada Tá bom? E se você pudesse Tomar emprestado Ficar com uma coisa Que eu comprei Qual você levaria Pra sua casa Pra testar? Comenta também Que a gente quer saber Nos vemos em breve Em mais um vídeo Fiquem com Deus Um beijo E tchau 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 Tchau